Nostos é a vontade em regressar. A observação que podemos fazer do passado para perspectivar o presente e pensar o futuro. E também com o que é que descobrimos quando estamos num lugar que é desconhecido, o que é que descobrimos em relação a nós mesmos. Neste encontro entre o som e o movimento, o que se procura aqui é dar a entender, ainda que no abstrato da dança e da música, a sensação de nostalgia. No palco, o espetáculo Nostos, que André Mesquita criou como encomenda do Teatro Maria Matos em Lisboa, em co-produção com o Festival Guidance. A estreia absoluta é aqui no Centro Cultural de Vila Flor, em Guimarães. Nesta experiência audiovisual, está Simon Phillips, o compositor, que é ele só um protagonista no palco. Eu acho que a música tem uma relação, especialmente com uma das danças em torno da peça, que, na minha mente, dá um sentido de a ideia de o que nostalgia pode ser. Encontrarmos uma estética e um resultado que vai de encontro à ligação que eu tentei que fosse muito direta entre a criação musical que o Simon compôs para nós e o processo de criação coreográfica. Guidance é um festival de estreias, um festival que promove, acima de tudo, a criação nacional. Conseguimos congregar uma série de peças de criações em primeira mão para o festival. É um momento de celebração deste processo. Diria que é a afirmação da criação nacional, logicamente também com uma janela virada para o mundo. Um festival que vai na quinta edição e que tem consagrado não só a dança contemporânea feita em Portugal, mas também prima pela apresentação ao público de projetos internacionais de relevo. Guidance arranca com a estreia de nostros e pela frente tem duas semanas dedicadas única e exclusivamente à arte da dança e à forma como ela se cria.